Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha o pano dedo na câmera. Então, passando aqui pra desejar a vocês uma... É quase tarde já, né? Nem sei bem direito o horário, mas acho que já quase tarde já, quase meio-dia já. E eu estou aqui dando uma limpadinha na minha sala hoje, gente. E aí eu pensei, eu falei, vou dar uma atualizadinha aí, rapidamente, no meu canal. E aí eu já estava aqui tirando a... Como eu posso dizer, gente? Aí dá um branco na hora que a gente está gravando. Os forros, né, do sofá, porque já estão sujos. Aí eu já pensei em tirar, né, já dar uma limpadinha aqui na sala. E aí eu falei assim, vou dar uma gravadinha para o meu canal, né, para os meus inscritos aí. E lembrei de vocês, tá bom, gente? Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí um pouquinho. Já acordei faz tempo, viu? Acordei, era nove horas. E... E aí eu estava aqui esperando o pessoal acordar, né, porque eu acordei primeiro. E estava esperando o pessoal acordar aqui em casa. Acordar, tomar café. E agora, assim, eu vou estar dando uma limpadinha aqui na sala. Minha filha está ali lavando a roupinha dela. Minha sogra está ali dando jeitinha ali na parte dela do quarto dela, né? Do lado dela que ela dorme. E eu estou por aqui, tá bom? Aí eu já estou mostrando um pouquinho pra vocês. Acho que não vai ser um vídeo assim longo, né? Não vai ser vídeo longo. Mas eu vou estar tentando mostrar alguma coisinha aí pra vocês, tá bom? Então, sem demora, vamos lá pro vídeo. Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like. E é isso aí. Bora pro vídeo, tá bom, gente? Fica com Deus. Sofá. Gente, como vocês podem ver aqui, ó. Já estava aqui tirando, né? O forro aqui do sofá já, ó. Esse aqui, né? São os melhores que ficam, gente, ó. Esses forros aqui eu até ganhei. Ganhei, né? De uma... É... Da irmã da minha sogra. Né? Ela me deu... Que eu estava sem capa de sofá, né? Aí ela foi e me deu lá umas capas. Tem uns que entram, outros não entram. Porque esse sofá, né? Ainda assim, né, gente? A gente ainda quer muito, né? Aquele... O sofá tal sonhado, né? De todos, eu acredito. O sofá retrátil, né? Porque esse aqui, a gente... É outro sofá. Porque o meu sofá eu tinha era um cinza, né? Aí a gente foi... A moça estava com isso aqui encostado. Já tem um bom tempo, né, gente? Acho que eu nem comentei com vocês isso no meu canal. E... Ela estava com esse sofá encostado. Ela mostrou para o meu esposo na foto. Aí meu esposo se interessou. Aí ela falou que queria desocupar lá da garagem. Porque ficava lá, né? E estava ocupando. Ela queria tirar de lá. Para dar espaço, né? Até mesmo para colocar o carro lá dela. E aí, enfim... A gente fomos lá tudo. Aí estava um em cima do outro. A gente nem viu os detalhes. Nada como ele estava. Minha esposa se encantou, né? Gostou do sofá, que sofá é grande. Sofá... É... Espaçoso, né? Enfim, acabamos ficando. O que a gente tinha lá era um cinza que a gente tinha trazido da Bahia. Né? Foi lá que a gente... O homem reformou para nós. Tudo, né? Foi uma benção, né? Lá ele foi reformou lá do jeito dele lá. Só Deus. Eu nem contei isso para vocês, né? Seria bom se eu contasse quando eu estava lá mesmo, né, gente? Depois que eu fui pegar firme no canal, e hoje eu aqui lembrando, eu falei, nossa, eu devia já ter começado lá mesmo, né? Pegar firme lá quando eu estava lá na Bahia, gravando as praias para vocês, lá de Ubatã, né? Em Salvador lá. Ia ser bem melhor. Mas aí, enfim, né? Eu creio que em nome de Jesus vai ter muita coisa aí boa pela frente, se Deus quiser. E... Aí a gente conseguiu e a gente trouxe o sofá para cá. Só que aí o sofá, ele começou a dar problema, ficou fundo, né, furado, embaixo, tudo. Mas o sofazinho até aqui, bom. Aí a gente pegamos e conseguimos esse daí. Minha esposa trouxe. Foi uma briga, gente. Uma briga para subir esse sofá aqui para cima, para essa casa, né? Foi uma luta, uma luta. Aí a gente chamamos os irmãos, né, da outra igreja que nós estávamos. Vieram, ajudaram. Tinha um irmão aqui também, nos ajudou. Meu Deus, mas foi uma luta, gente, para subir. Porque pensa no sofá pesado, gente. Pensa no sofá pesado. Esse sofá, ele é pesadíssimo. Então, gente, como eu estava falando para vocês, aí foi uma luta para subir com esse sofá. E ele é em três, né? Tem esse aqui, né? É um sofá bonito, gente. Olha só para isso. Ele é um sofá bonito. Muito bonito, olha. Ele é bonito e tudo, sabe? Ó. Acredito que quando a mulher comprou esse sofá, ele novo, nossa, acredito que ele era muito, assim, confortável, bonito. Né? Mas só que olha como que ele já está, gente. Né? Ele já está, assim, né? Gastado. Porque ela falou que esse sofá ficava lá na garagem. E acho que não cabia lá na sala dela, que a sala dela é pequena e ele é em L, né? Tem que ser uma sala maior, assim. Graças a Deus, a sala dessa casa aqui, ela é espaçosa. Ela cabe um sofá de boa aqui. Até mesmo de seis lugares, ela cabe bonitinho mesmo. Porque aqui o espaço é bom. Ela cabe. Inclusive, esse daqui é um, dois, né? Três, quatro... É, seis lugares mesmo, né, gente? É o tamanho certo mesmo. O L, né? O sofá L. E aí, gente, ó. Tá vendo? Já tá gastadinho. Tem gente que reforma, né? Mas a gente não pretende isso, não. A gente pretende mesmo um novo, se Deus quiser, né? Eu creio. Mas eu creio também que não vai ser aqui. Porque aqui, gente, nessa casa não dá pra subir nada. A gente até tentou. A gente tinha ganhado um outro sofá. De uma outra pessoa que ia nos abençoar com um sofá melhor que esse. Nossa, muito bom. Eu cheguei a ver o sofá. Pus assim a mão, sabe? Na espuma. A espuma tava boazinha. Tinha uns travesseirinhos. Nossa, mas aí minha esposa falou. Não adianta eu querer porque lá não vai subir. O que adianta eu... E não é aqui, né? É um pouquinho mais longe. É apagar a pessoa pra trazer e chegar aqui o sofá não subir, gente. Meu Deus do céu. Além da luta, né? De fazer subir, né? Porque a gente mora em cima. E fazer... Tentar fazer subir o sofá pra chegar ali no ângulo ali. Não entrar. A pessoa... Ai, que dó. Misericórdia. Aí minha esposa ia ficar muito chateada, né? A gente ia acabar ficando sem sofá nenhum. Porque ele não ia querer fazer mais esforço pra subir esse daqui. Se descesse aqui, pra subir esse aqui, novamente não dá, né? Porque foi mó luta pra subir esse sofá por conta do peso dele que ele tem. Ele é muito pesado, eu acho. Nossa, Deus é mestre. Aí... Ele tá assim, ó. Tá vendo? Já meio murchinho. Eu já tentei até um ali. Vou mostrar pra vocês. Que eu abri, né? Ele e tentei colocar isso aqui, gente, ó. Esse daqui é uma espuminha bem fininha. Que já tá fininha, né? De tanto sentar em cima. Ele tava mais chininho. Mas olha só a grossura que tá isso aqui. Bem fino. Que eu coloquei pra tentar, né? Dar um pouco mais de... Né? Conforto. Ficar um pouquinho mais chininho, ó. Porque tá vendo? A espuma aqui, ó. Já se foi, ó. Acabou. Não tem mais. Tem gente, claro. Se mandar reformar, eles tiram, né? Coloca mais preenchimento. Fica bonzinho, né? Novamente. Mas o problema aqui, gente, é dinheiro, né? A gente não tem. E eu nem falei pra vocês também, né? Agora eu estou desempregada, né? Já tem um tempinho. Nem contei pra vocês. Mas acabei... Tempinho não, né? Foi mês passado, né? Aí a dona lá, né? Que eu estava trabalhando. Ela falou que não dava pra ficar mais comigo. Né? Porque ela tinha uns negócios pra resolver lá. E não deu mais pra ficar. Né? E... Então, gente. É que eu tive que parar ali. Resolver o negocinho. Mas já voltei. Aí, gente. Como eu tava falando com vocês. Esse sofá, então. Aí eu até vi lá também, né? Só que a gente nem prestou atenção, né, gente? Como tava um em cima do outro. Lá na garagem. Aí não deu pra ver, né? Assim. Bem detalhamente. Aí depois que a gente colocamos aqui. Foi aquela luta. Pros irmãos subirem o negócio aqui em cima. Aí graças a Deus. Com muita esposa conseguiu passar. Que eu já tava pensando. Eu falei. Meu Deus. Ah, não. Se não passar. Eu quero o meu sofá. O antigo de volta. Deixa isso daí pra lá. Minha esposa também já tava arrependida. Pra que eu fui pegar e sair. Que não sei o quê. Né? Enfim, gente. Aí eu vou tirar aqui pra vocês verem. E a gente... Aí acabou ficando, né? Porque o outro também ele foi. Né? Já tinha descido. Aí conseguiu com muita... Muito sufoco, né? Coitado dos irmãos. Suou aquele dia, viu gente? Aí conseguiu subir essa benção aqui. Aí eu falei. Pronto. Né? Agora fica esse daí mesmo. Aí a gente sentou. Deixa eu mostrar. Que ele é baixinho, né? Bem baixinho. Ó. Ele é bem baixinho. A gente achou bem diferente, sabe? O outro era um pouquinho, um pouquinho mais altinho. Aí a gente pegou e ficamos, né? Com ele mesmo. Porque senão ia ficar sem nenhum sofá aqui na sala. Porque a gente também não tinha dinheiro pra comprar nenhum. E o problema de nem tanto, eu creio que Deus prepara, né? Mas fosse comprar um também. Como que iria subir aqui, gente? O homem até falou. O homem que vende, eu falei. Você até sobe. Mas se eu subir desmontado, ia ter que montar o sofá aqui. E pra desmontar... O dia que a gente fosse mudar daqui, né? Ia ter que desmontar ele no sofá todinho pra sair. Porque não tem como entrar um sofá, assim, inteiro aqui. Dependendo do jeito que for o sofá. Aí, gente... Eu sei que... A gente tá com essa benção aqui, graças a Deus, né? Tem que... É assim, né? A gente não vai fazer o quê, né? E a gente pretende, com fé no Senhor, o tempo dele. A gente comprar um sofá, né? Retrate na nossa nova casa, né? Se Deus quiser, eu creio. E vamos ter um sofá, né? Melhorzinho. Ó, aqui, gente. Tá vendo? Eu abri aqui, ó. Rasguei. Porque aqui tava um buraco. Aí, eu olhei lá dentro e acho que minha esposa, ele gosta de sentar muito aqui. Aí, ele sentou. Aí, caiu. Ele acabou de chegar, gente. Aí, caiu o pauzinho aqui. Aí, eu deixei, peguei e coloquei uma espuma daquela branca ali, gente. Aqui, assim, ó. Pode ver que tá mais fofinho, mas não tá igual. Né? Desse jeito. Coloquei pra ficar mais confortável. Mas, ele tá todo acabadinho, esse sofá, gente. Né? Todo acabadinho, já. Aí, gente... É... Eu tentei, né? Aí, como vocês podem ver, eu tô aqui tirando esse forro, né? Novamente. Vai tirando pra me poder lavar. Porque... Ele é pesadinho. Pensa. Nunca vi um sofá pesado que eu falo. Às vezes eu penso, né? Parece que tem chumba aí dentro. Que que é isso? Que negócio pesado é esse? Meu povo da glória. Jesus de Nazaré. Ó. Aí, eu vou tá tirando aqui, gente, ó. E vou também dar uma varredinha, né? Aqui atrás. Sempre quando eu troco de forro, eu já puxo, né? Pra poder tá limpando atrás. Porque sempre fica sujeirinha. Né? Atrás. E é isso, gente. Eita, Deus. Ali tá as almofadas. Aquelas almofadas ali, gente, é do meu sofá antigo. Tá vendo? Do cinza. Naquele ali. Esse outro marronzinho aqui foi uma irmã também que... Como ela foi embora, né? Pra terra dela lá. Aí, ela tava... Uns ela tava vendendo os móveis. Outros móveis ela doou. Aí, ela até queria o sofazinho dela, gente. O sofazinho dela é muito bom. Parece do tamanho desse aqui. Só que ele acho que ele é daqui, aqui, assim. E vem até aqui, assim, compridão. Mas tava bem melhor que esse. Só que a minha esposa... Ah, onde é que vai caber o sofá lá? Que não dá, que não sei o quê. Aí, eu acabei não ficando, né? Com o sofá. Só fiquei com a cômoda mesmo. E... Aqueles três travesseiros ali. Porque eu queria até mesmo pra apoiar. Porque esse sofá aqui, a mulher deu pra gente. Só que ela não podia dar os travesseiros. Ela falou que os travesseiros não. Porque os travesseiros ela tinha dado pra não sei quem, né? Eu, meu Deus, como que pode, né? A pessoa dá uma coisa. Além do sofá ser dessa forma aí, né? Já bem gastado mesmo. Ainda não quis dar os travesseiros, né? Que falou que ia dar pra não sei quem lá. E os travesseiros que dão um pouco mais de charme, né? No sofá e um pouco de conforto, né? Pra não ficar aqui, ó. Com as costas aqui nesse negócio. Ele não fica assim vazio. Aí, eu falei, o... Aí, minha esposa deu o nosso sofá, né? Abençoou. E eu falei assim, os travesseiros eu vou ficar. Não vai dar os travesseiros não. Senão, como é que a gente vai encostar as costas, né? Como que a gente vai pôr a nossa costa? Não fica esquisito. Aí, eu falei, não. Os travesseiros vão ficar comigo. Aí, eu peguei ali, deixei ali o travesseiro. Aí, preparou mais ali. E a gente vai indo, né, gente? Até o Senhor preparar aí o melhor pra nós. Eu creio que Deus vai preparar. Em nome de Jesus. Amém? Então, é isso, gente. Vamos continuar aqui. Continuar com a organização. Vou tentar ver se eu consigo pegar ali meu... Minha ringue. Pra pôr vocês ali. Porque segurando o celular não tem como, né, gente? Eu segurando o celular e mostrando pra vocês. É só mesmo pra mostrar o detalhe, né, desse sofá, né? Que ele tá bem já gastadinho. Quem for, né, quando a gente coisa, é... Chegar o dia, né, que a gente for desfazer dele aqui. Quem pegar, dá pra, né, tiver dinheiro, dá pra dar uma boa reformada nele, né? E fica um bom sofá, né? Quem mora em casa térreo também, que não tem problema pra subir. Ó a sujeira, gente, que fica aqui atrás. Tá vendo? Ó, aí tem que já dar uma limpada aí, ó. Porque fica sempre aquela sujeirinha. Não sei se tá tendo formiga aqui. Ah, acho que tá tudo morta. Olha lá, gente, ó. Aqui dá uma formiga aiada também. Que, meu Deus. Acho que foi o... Vou passar com o produto que eu comprei de formiga. Aí vou passar novamente pra que elas não venham pra cá. Porque é tanta formiga que eu até falo pro povo não ficar comendo nada aqui, não deixar nada aqui. Pra evitar de formiga, gente. Né? Isso. Então, aí eu vou tá limpando aqui. E outra, gente, até comentar com vocês, né, que... Até esqueci o nome da mulher que passa aí. Tati Decora, parece. Acho que é o nome dela, dessa moça. Nossa, acho incrível, né? Até falo que aqui no Brasil, costumo dizer assim, né, que aqui não tem... É igual dos Estados Unidos, né? Lá é lixo, eles fazem... É lixo, luxo, né? Que vai no lixo e encontra coisas boas lá. Aqui no Brasil você encontra lixo mesmo. E o lixo ela transforma em algo, né? Ela pega coisa véia mesmo. Menina muito talentosa, né? Que Deus, assim, tenha abençoado ali a mente dela. Graças a Deus, né? A gente tem bastante talento. E ela pega os lixos e ali ela transforma em... Renova os móveis, né? Ela faz ali o que ela quer, né? Ela decora, sabe? E fica muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ela pega, como fala, potes de creme. Muitas coisas assim que dá pra você pegar as reciclagens e fazer uma decoração pra sua casa. E fica bonito mesmo, viu? Muito bom mesmo. Parabéns, parabéns, parabéns pra ela, viu? Maravilhoso, gente. Acho que é Tati Decora. Nossa, ela faz coisas assim maravilhosas. Ela decora a casa dela com tudo assim que ela acha que dá pra usar, reutilizar. E ela vai lá, né? E faz. E fica bonito mesmo, viu? Que benção. Eu falei, nossa, queria ter esse talento aí, viu? Isso é dom mesmo de Deus. Que bom. Então, gente, ó. Vou estar aqui. Colocando vocês ali. E pra você estar junto comigo aí acompanhando, tá bom? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Aí, gente, terminei e ficou assim, ó, com jeitinho, né, a sala fica bonitinha e limpinha e cheirosa, tá bom, gente? Ó, tem muita coisa aqui pra fazer ainda, só que eu não vou tá mostrando tudo pra vocês, que só aqui que eu fiquei na sala, gente, já demorou. Aí, gente, vou tá finalizando com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Esse vídeo foi apenas aqui da minha sala, né, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa sua curtida. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus, amém? Bye, bye. Tchau, tchau.